TV Artilheiros Não fazendo bons jogos Mas com esses empates Deu para dar uma aliviada E com essa vitória foi muito importante E ter contribuído Fico muito feliz por ter ajudado Em ter feito um gol, ter dado um passe Então fui muito feliz E só tenho A amadurecer mais ainda Nessa Série A E espero ser muito feliz aqui O Sérgio Silva da Rádio Líder FM 92.1 E o Oriani Dindo que você, embora muito jovem Iniciando no futebol profissional Demonstra muita personalidade A ponto de não temer Por exemplo, arriscar a remax a gol de primeira De fora da área E no confronto direto aos adversários Um contra um Quem foi ou é a sua inspiração Nesse teu jeito de jogar? Acho que eu me inspiro muito Sempre falei Que é o Felipe Coutinho Que é um jogador muito técnico Habilidoso Sabe o momento de cadenciar o jogo Finaliza bastante Acho que eu me inspiro muito nele Para poder jogar E minha personalidade Vem desde novo Sempre procuro arriscar Não tenho medo Então Para as coisas acontecerem Eu preciso arriscar Então Então Eu procuro Ir para cima Chutar para o gol Para Poder ser muito feliz Nas oportunidades que eu tiver O Jorge Telmo Da Rádio A Voz da Fiel E o Ori Você acha Se o Bruno não tocasse na bola No segundo gol A bola entraria? Acho que não Porque A bola estava em outra Estava em outra direção Fui Fui feliz ali também De ter acertado o chute E ele ter Desviado Mas Isso daí é Em pró do grupo Então Fico muito feliz Em ter participado Como eu falei Então Sei que está Todo mundo feliz Por ter Por o Bruno ter feito o gol também O Benelima Da Rádio Metropolitana E Rádio Talento Pelo senhor Em que posição Você se sente melhor E mais ambientado Com possibilidade De render mais Mais aberto Para a esquerda Ou derivando mais Para a meia E centro Com infiltrações Ou profundidade Não Eu procuro treinar Nas duas posições Para me sentir mais à vontade Nas duas Então Eu tenho que estar preparado Para onde o professor Me botar Eu saber O que eu tenho que fazer E dar o meu melhor Para as coisas acontecerem Então Se eu me botar aberto Pela esquerda Eu vou jogar Se eu botar pelo meio Eu vou jogar também Então Eu procuro Trabalhar bastante Nessas duas funções Para render dentro de campo O Ricardo Tavares Traz uma pergunta Semelhante A do Benelima Ele é do Portal Futebol Cearense Como você Convencendo A sua adaptação Para jogar mais centralizado Eu já joguei assim Na base No Flamengo Eu já joguei Então Por ser profissional É bem diferente A pegada é outra Então Como eu falei Eu trabalho bastante Para poder render Dentro de campo Naquela função O Matheus Aragão Do Sistema Ventes Mares E Uri São cinco gols Com a camisa Fortaleza Coincidência ou não Seus melhores rendimentos Foram quando o time Jogava com o centroavante Você acha que a presença Do centroavante Te ajuda Te ajuda no teu estilo É o estilo Do nosso treinador O Rogério Gosta de trabalhar assim Então É trabalhar Me adaptar desse jeito Fico feliz em estar Fazendo os gols Mas Como eu falei Onde me botar Eu tenho que render E tenho que mostrar Dentro de campo Para finalizar A energia Recarregar as energias Para chegar na semana Que vem Está todo mundo 100% para poder jogar E fazer uma grande partida TV Artilheiro